Recebi uma aqui de acesso antecipado ao Tavern Manager, ou seja, a gente vai ser o gerente de uma taverna, né? É um jogo feito por dois caras, é um super early access, não tem nem avaliação e tudo mais. Faz tempo que eu não trago gameplay de jogo aleatório, assim, né? O algoritmo nunca colabora muito. Mas eu acho que pode ser legal, é um jogo que vai lançar, é um jogo que... Tem já um jogo de taverna que é... ele é meio tipo Stardew Valley, tá ligado? Mas esse aqui não, esse aqui tá mais na pegada de simulator mesmo, né? Então, gostei, gostei do que vi, falei, vamos testar junto, então esse aqui é o início, é o início da nossa taverna. Vamos ver o que vocês acham, quem sabe, né, mano? Jogando, por exemplo, não tá em português, acho que nem tá em acesso ao público ainda. Ó, trancada aqui a porta, então a gente tem que ir pro outro lado. Encontra a entrada da taverna, é a primeira missão. Enfim, mano, então eu falei, vamos ver, vamos ver como é que o pessoal reage. Então a gente vai ter o começo de gameplay aqui, e eu vou fazer uma segunda gameplay que vai estar exclusiva pra membros, tá? Então se esse vídeo for muito bem, a segunda gameplay vem a público, se não, você que é membro e quiser assistir um pouquinho mais, vai ter aí só por R$1,99 aí, galera do Patflix, muito obrigado pelo apoio, né? Então se você quiser assistir, só colar lá, né? Bom, começamos limpando a taverna aqui. O que eu sei é que depois a gente vai conseguir ampliar a taverna, né? Então essa é a taverna, a gente consegue ampliar, mexer na estrutura e tal, a gente vai ter que pegar água pelo jeito, ó, enfim, nós mesmos cozinhamos, né? Vamos ver como é que é. Eu sempre gostei de trazer joguinhos assim aqui no... Nossa, tá muito sujo, velho. É... Abra as portas da taverna. Nossa, olha o estado disso aqui, cara. Será que a gente realmente vai conseguir arrumar isso aqui a ponto de ficar funcional? Será? Ah, é por isso aqui, ó, essa madeira que tá atrás... Olha aí. Olha aí, rapaz. É uma boa vista mesmo. Caraca, tem uma vibe meio Skyrim, né? Nem o Skyrim, meio... Oblivion, eu gostei. Mantenha a taverna limpa. Keep the taverna clean e arrume as coisas em tempo. Alguns clientes talvez fiquem não satisfeitos e então vão embora pro ar estar sujo. Você pode remover todos os lixos, clicando com o mouse esquerdo. Manchas no chão podem ser limpadas com um esfregão, né? Um mop. Abra o menu de ferramentas segurando o tab. Segura o botão esquerdo pra remover e a ferramenta... Pra remover a ferramenta, pressione o botão direito. Tá bom. Então, vamos começar aqui a arrumar as coisas, né? Tem bastante coisa... Tá bem... Mano, tá bem sujo, né? Aí, ó... Eu pulso aqui o mop. Ele tá no 2 também, né? E aí com o mop eu posso... Não, mas esse aqui não. Deixa eu ver se tem alguma mancha pra eu limpar com o mop. Deve ser... Ah, esse aqui é. Pode crer. Ó. Cara, o jogo já começa muito bem feitinho já, né? Acho que o primeiro passo é realmente arrumar toda essa bagunça que temos aqui, né? Mas é bem bonita a taverna, né? É bem legal já. Ali já tem o primeiro prato ali, né? E vamos... Bom, acho que agora também eu posso tirar essa ferramenta. Eu vou ter que recolher essas coisas quebradas. Estão sendo o maior problema, pelo jeito, né? Eu não preciso disso agora. Não preciso disso agora, tá? Essas coisas aqui eu não consigo mexer. Então vamos... Deixa uma bandeja também, né? Ah, tá. O jogo quer que eu encontre pelo menos o mínimo ali de limpeza, né? Que eu deixei ele pelo menos na barrinha ali. Tem que tá verdinho. Boa. Se eu apertar o tecla 2, ele puxa o mop direto. Nova quest. Não dá pra limpar isso aqui só? Dá. Beleza. Então ele me posicionou pra cá. Essas pilhas de lixo não podem ser movidas. Talvez a taverna tenha algo pra cobrir isso. Ah, tá. Então eu vou ter que cobrir. Ih, eu vi já uns panos, né? Ó, tem um pano aqui. Cara, toda hora eu esbarro no botão direito do mouse, cara. Como eu sou burro. Deixa eu recolher essas coisas aqui também. Isso aqui tá bem nojento. Vou tirar um pouquinho dessas manchas que estão por aqui também. Engraçado, né? Como é satisfatório. Na vida real eu não sou fã de limpar coisa não. Mas no joguinho é sempre satisfatório, né? Vamos lá. Tem mais um pano aqui. Agora eu posso realmente, acho que... Beleza, ó. Pelo menos eu consegui cobrir as bagunças, né? Cara, pior que a gente tem que chegar muito perto. O bagulho brota na nossa tela. Ah, mas tá bom, mano. Olha no escritório. Então temos um escritório aqui. Legal. Aqui é como o antigo dono cuidou das coisas. Então a gente pode comprar recursos, né? Essa é a sua taverna. Essa é a sua mesa de organizar a taverna. Você precisa organizar a taverna, repor recursos, comprar móveis e decorações. Tá, tem os recursos na parte de recurso. Tá falando o que é importante. Pra adicionar ele, clica no mais. E aí pressiona o botão de delivery. Tá bom. Então eu vou aqui na parte de delivery. Recursos. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho uns cinquentinha ali, ó. Vamos ver. Eu vou fazer um... Vou comprar cinco cervejas. Pedi a entrega. Espere o carrinho. E aí tem uma nova quest. Espere pela entrega. Depois de colocar um pedido, né? Aguarde a carroça chegar pra os recursos chegarem também. Receba os recursos com o botão esquerdo do mouse. E todos eles vão ser automaticamente colocados num saco. E aí você leva eles pro warehouse, né? Pro depósito. Eles vão aparecer no local de trabalho automaticamente. Mantenha os olhos nos recursos pra manter eles abastecidos sempre. Tá. O negócio é o seguinte. Eu não tenho... Eu não sei onde seria o... Ah, aqui é o depósito. Claramente aqui é o depósito. Ali aparece uma previsão. Aqui já tem os primeiros... Essas pessoas aqui, depois que a taverna tá aberta, são eles que vão entrar na taverna, né? É bem legal, né, mano? Eu joguei bem desenhadinho. Mano, caraca. Por que eu tô esbarrando tanto no botão direito que dedo mole? Posso tirar essas tábuas aqui? Ah, posso, ó. Vamos começar a limpar isso aqui também. Ah, encomenda chega no fundo, cara. Pera aí. Faz todo sentido também, né? Opa, e aí, chefe? Aí a gente pega, ele vira um sacão. Posicionei ali. E a carroça foi embora. Arrume a placa. Porque eu acho que aí a gente vai começar a receber clientes, né? Cara, tá num estado deplorável essa taverna, né? Mas quem sabe aí nossos primeiros clientes não começam a levantar um dinheirinho pra gente começar a arrumar o lugar, né, mano? Cara, eu preciso falar um negócio pra vocês. Um começo interessante, tá? Um começo interessante. Quero só deixar isso aqui. Isso aqui tá bem feio, né, mano? Então eu vou dar uma acelerada só pra limpar isso aqui. Porque, ó, já dá outra aparência, né? E aqui a placa tá bem quebrada. É simples, mas é legal. Tá, a gente pode escolher um... Uma imagem. Uma vez eu fui numa taverna do Senhor dos Anéis. Chama... No Green Dragon. Eu fui pessoalmente, né? Então vamos colocar a taverna do morcegão. Gostei. Morce... O morcego... Doidão. É o nome da nossa taverna. O morcego doidão. Gostei? Não, vai ser melhor. Vai ser... O... Javali. Ai, que difícil. Isso aqui tá bem quebrado. Taverna do... Já... Javali. Quem não sabe, meu nome é João, né? Mas dessa vez vai ser o Javali. Gostei. Taverna do Javali. Ah, só que ela ficou pulada errada, gente. A gente precisa abrir. Abrir e fechando, é... Pra que os clientes possam entrar. Tudo que você faz é girar a placa. Ok, entendi. Entendi. É estabilhado pra mim, pô. Como eu sou burro. Ok. E você pode fechar a qualquer momento. Beleza. Então, se eu clicar aqui, pelo jeito... Ó, tá ganhando uma conquista na Steam, cara. Então abrimos a taverna do Javali. É... E aí a galera agora talvez possa começar a entrar, né? Tá mandando eu retornar pro bar. Realmente eu abasteci ali a cerveja. Eu não vou conseguir atender muito, né? Por a mug of ale. Faço uma caneca de cerveja, né? Então eu clico no botão esquerdo. Seguro o botão esquerdo. Quando chegar... Ah, tá. Quando estiver na área verde, né? Se você derramar, não esqueça de se limpar. Pega a ordem. Beleza. Não tem muito segredo pelo jeito, não. Então colocou a caneca. Segurei. Uh! Foi bom, foi bom. É difícil, cara? Porque ele não tem um... Ah, mano. Caraca, não é possível que eu não vou conseguir fazer uma... Ah, não é possível que eu não vou conseguir fazer um verdinho. Calma aí. Aí, foi um perfect. Pelo menos um perfect. Putz, será que eu comprei pouca... Ó, tá vindo um cliente, mas eu já vou até vir aqui rapidinho e vou encomendar mais cinco cervejas, cara. Eu acho que eu realmente coloquei pouquinho. Ó, um cliente ali. Opa! Boa tarde, senhor. Tudo bem? Qual é que é a boa? Ele quer uma cervejinha. Obviamente que é só o que eu tenho pra oferecer no momento, né? Cervejinha servida, chefe. Hehehehe! Legal, legal! Tô gostando. Deixa eu ver as ferramentas que o jogo me oferece. Tem inventário... É... Procurar sujeira. No V. Ó, já vi uma ali. Vi sujeira ali também. Tá bom. O outro ali vai vir pedir também uma... Boa tarde, chefe. Vai uma geladinha? Vai uma geladinha? Ele falou, cara. Ele pediu a cervejinha. Ele falou, senhor, me vê uma cervejinha. Vê um drink. Deixa eu começar a limpar aqui um pouquinho também. Não vamos deixar o negócio muito... Se eu deixar desandar muito, eu vou ter um problema depois, né? Aí assim ele destaca bastante a minha questão de sujeira. Olha aí. Temos um pagamento. Você precisa servir os clientes pra ganhar dinheiro. Você pode... Você pode preparar os pedidos em lugares diferentes, né? Não esqueça de limpar a mesa depois que o cliente sair. Então, beleza. Ah, e aí? Só como é que eu limpo esse copo aqui? Eu acho que eu vou ter que lavar ele depois. Ai, chegou mesmo. Peraí, gente. Deixa eu receber aqui. Um amigão ali tá pedindo uma cerveja também. Não vou deixar de servir meu cliente antes, né? Então, vou colocar a cerveja. Tá, mas eu ainda não sei como lavar a louça. Opa, de nada, querido. Mandou um obrigado e até a próxima. É, mano. Então, mano. Sigo com muitos copos sujos, hein? Muitos copos sujos. Não sei como é que eu lavo isso aqui. O amigão tá vindo ali. Deixa eu ver se eu já consigo também. Se eu apertar o V, ó. Ali tem sujeira. Vamos servir essa cerveja. Porque, por enquanto, o que eu tô oferecendo é isso, né? É a cerveja. Falando nisso, deixa eu fazer mais cinco cervejinhas aqui, vai. O esquema é não ter medo. O esquema é não ter medo de ir no vermelhinho. Na pior das hipóteses, eu vou sujar a parada aqui. Na pior das hipóteses, eu vou sujar o chão. Mais um saiu. Temos aí mais cinco copinhos de cerveja. Sigo limpando. Mas eu preciso realmente entender como que eu lavo isso aqui, né? Tem uma cama pra dormir e tal. Temos um cofre. Não pode nada, querido. Obrigado você, hein? Tá na hora de lavar os pratos. É isso que eu queria desde o começo. Ó, então eu posiciono aqui. Ah, pegue a água do fosso. Tá. Tem mais uma moça só ali pedindo? Ah, não tem espaço. Pô, aí o jogo sacaneou, porque eu já tinha tempo pra... Ai, cacete. Tem umas nojeiras aqui agora. Tá, tem sujeira na mesa. E aí, se tiver sujo, outros clientes não... Nossa, tá. Tem que girar o bagulho. Nossa, aí o labirintite foi pro caralho, né? Deixa eu colocar a aguinha aqui pra nós. Cara, deixa eu fechar a taverna. Tá, se você tiver com tudo muito sujo, você não vai conseguir novos pedidos e mantém os pratos limpos pra não ter problema. Beleza, eu já coloquei a água lá. Deixa eu fechar aqui o bagulho. Eu vou ter que fechar, pô. Não vou conseguir. Porque agora eu vou aprender pelo menos a lavar os copos. Porque se eu tivesse desde o começo feito isso aí, tava suave, tá ligado? Mas não foi o que aconteceu, mano. Não, não tem nada limpo não, pô. Tá maluco. Aí, beleza. Aí, coloquei a sujeira. Já vou servir você e servir você. Vamos retirar aqui. Aí, tiro a mão. E começamos a limpar, então. Pega o negócio. Joga uma aguinha. Tá limpo, será? Tem que esfregar bem, entendi. Aí, coloco ele pra lá. Esfrega. Pra lá. É bom que eles chegam e eles fazem barulho, né? Dá um boost na sua reputação. Sirva os clientes pra ganhar reputação. Você precisa de uma reputação pra desenvolver a taverna. Quanto mais clientes você serve, mais famoso a taverna vai ficando. E aí, a gente tem que criar na qualidade boa. A qualidade do pedido afeta a reputação que você ganha. Tá bom. Como é que eu posso limpar? Ó, tem que passar um paninho aqui. Obrigado, querido. Ué, cadê minha... Ah, tá. Isso aqui não ia apagar, rapaz. Tchau, Fro. Obrigado, viu? Deixa eu lavar esses copinhos aqui. Porque amanhã, querendo ou não, eu já vou ter mais pedidos pra atender, né? Até o momento aí. A coisa funcionou, hein, senhores? Tudo limpo. Ah, existe uma questão de condição da água também, né? Pelo que eu tô vendo. Mas tudo bem. Vamos já dar uma última limpada aqui. Deixa eu fechar a porta da taverna. Ah, nossa. Pior que o jogo quer que eu fique com a taverna um pouquinho mais aberta ainda, né? Deixa eu abrir lá de novo. Eu me perdi um pouquinho. Mas é porque agora eu só... O jogo só vai sossegar a hora que eu... Bater ali o nível de reputação, né? Que ele tá querendo. Tá, a gente tem três cervejinhas ainda. Será que o pessoal vem à noite ou será que já era agora? Vou ter que dormir mesmo. Eu acho que eu não devia ter fechado, tá ligado? No final das contas, dá pra se virar de boa. Sabe o que eu vou fazer também? Limpar um pouquinho dessa sujeira aqui. Isso aqui tá estranho, mano. Isso aqui não tá limpando, não. Ah, tá. Isso aqui era pra recolher. Vai conhecer cocô, mano. Será que eu recolhi cocô com a mão? Não sei. Foi estranho. Opa! Boa noite! Beleza. Subimos de nível. Compre um novo nível da taverna. Eu posso fazer um upgrade da taverna se eu tiver dinheiro e encontrar as condições necessárias. Eles abrem acesso a novos conteúdos. Novos espaços, espaços de trabalho, decorações, móveis. E alguns podem, inclusive, aumentar a produtividade, certo? Então vamos lá. Improvements. Lata de lixo, será que é isso? Eu posso jogar comida ruim na lata de lixo. Aqui já tem a taverna nível 2. Que aí eu posso começar a fazer as coisas de upgrade, né? Custa 50 aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Bom, primeiro de tudo eu vou pagar aqui pela lata de lixo. Eu acho a lata de lixo um negócio interessante, porque eu não sei o que vai aparecer de lixo aqui, né? Talvez daqui a pouco eu precise limpar. Agora eu posso jogar as coisas que derem errado no lixo, pra não servir, pra preservar minha reputação. Beleza. Eu não posso fazer o próximo nível. Posso, pô. Vamos puxar um nível 2. Eu só não me liguei na questão do dinheiro, né? Eu não me liguei. Eu não vi quanto dinheiro eu tenho, na real. Eu gastei 75 moedas de ouro. Eu tenho 20, cara. Então, assim, na verdade eu vou passar um apertinho agora de finanças, né? Mas a parada é a seguinte. Não tem por que parar, né? Definitivamente não tem por que parar. Eu vou jogar a louça aqui. Vou até lavar, porque tem uma pessoa só lá no bar. E aí tá me mandando explorar a taverna. Ah, olha aí. Putz, legal, velho. Agora eu posso realmente colocar mais móveis pra cá, ó. Então eu posso colocar uma mesa. E aí, com essa mesa, eu posso servir mais clientes. Certo? E também fica bonitinha a taverna. Aí eu aperto o tab, seleciono o inventário. E aí, por exemplo, se a companhia vier até mim, eles vão querer sentar numa mesa separada. Então você tem que ter a mesa certa. Para casais, você precisa de uma mesa pra dois. Para três, quatro pessoas, você precisa de uma mesa pra quatro. E aí, as pessoas que estão sozinhas sentam no balcão. Beleza. A parada é a seguinte. Eu acho que eu não tenho cerveja. Então eu vou, a princípio, comprar mais cerveja, né? Eu vou comprar o máximo possível de cerveja aqui. Que são sete. Deixa eu também já... Ó, não tenho mais recursos. A moça vai embora. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Foi na risca ali. Tem mais uma cliente chegando. Vou já limpar o balcão aqui. É minha última, meu último copinho de cerveja, cara. Tudo bem que eu acho que chega a tempo. Tá, inclusive, chegando, ó. Cara, existe um fundo aqui. Porque eu acho que depois a gente vai poder plantar coisa pra poder servir comida, tá ligado? Obrigado, amigão. Isso aqui já vai pagar umas continhas já, a princípio. Então, pagando as contas só na base da cerveja, né? E se eu conseguir mandar a cerveja só perfeita, a minha reputação vai subir mais rápido. Cara, bom o jogo, hein? Gostei, cara. Ele tá muito early access pra já estar tão gostosinho assim, né? Vou deixar o link da Steam também pra vocês quiserem adicionar ele na wishlist e tal, né? Eu acho que ele ainda não tá comprável. Eu não sei, eu não vi muita coisa. Mas, mano, eu já tô bem feliz com esse teste já. E é aquilo, o jogo ainda não tá em português, mas empresa nova de desenvolvimento, quando começa a receber muito comprador de uma região, né? Não é muito anormal eles acelerarem um processo de tradução do jogo, né? Vou beber uma aguinha. O jogo que é muito que eu compro novos móveis, né? Mas eu realmente não tenho dinheiro. Deixa o rapaz aqui já sentar. Porque eu já vi que custa 100, então eu não vou nem acelerar. Na verdade, eu vou montar tranquilamente um estoque de cerveja aqui e acumular dinheiro, tá ligado? Porque tudo é meio caro, tá ligado? Mas é isso. Eu realmente preciso... Ah, custa 35. Uma mesa simples pra 2. Então, beleza. Eu acho que se eu acumular... Bom, pelo menos se eu tiver 10 cervejas postas aqui, né? Preparadas pros clientes. Obrigado você, querido. Uma boa noite aí. Tudo de bom. Eles tão pagando bem. Cada um tá pagando 15, é isso mesmo? É fixo esse valor? Ah, não. Eu ganhei gorjeta, pô. Vou te falar que ela é 10 e ele me deu uma gorjetinha de... E quanto que eu tô comprando em cada um? Deixa eu ver quanto que eu tô pagando em cada cerveja. Cara, eu pago 5 e ganho 10. Mas como eu servi ela perfeita, aquele ali, por exemplo, me deu 15, né? Tenho menos visitantes à noite. Você pode, se você desejar, fechar a taverna e dormir até de manhã. Ou aproveitar algum tempinho em silêncio. Ah, legal mesmo. Pior que bem, agora tá vindo uma cliente. Então eu vou atender ela. Ó, porque agora deu meia-noite. Agora que eu vi ali, ó, que embaixo da minha câmera aqui tem um relógio, tá? Vocês não tão vendo. Mas agora é a meia-noite do dia 2. Eu vou servir essa última cliente aqui. Eu posso conversar. Muito bom ver você na minha taverna. É sempre um prazer visitar você. Eu acho que a taberna, em breve, vai se tornar um dos melhores lugares de todo o reino. Ah, então a gente, além de tudo, tem... Ah, eu posso pedir pra pessoa sair, mas é isso. Então eu fui educado com a minha cliente, isso me deu pontos. Vamos preparar tudo aqui já, daqui a pouquinho eu tenho coisa. Eu vou ter outro copo pra lavar, vou esperar ela terminar a cerveja dela. E depois que ela sair, eu finalizo a noite da... O nosso primeiro dia da taverna. E, cara, foi legal, cara! Como eu falei, tem um outro joguinho de taverna que parece ser muito mais completo, que ele é uma pegada meio Starge Valley, né? Então é de longe, meio pixel art e tal. Eu sempre quis trazer aquele jogo aqui. Mas eu enrolei pra trazer aquele jogo, né? Então agora já que esse é o momento, ó, ele salvou o jogo. Vamos lavar os nossos copos. Foi tudo? Posso fechar a porta, será? Acho que não, acho que a porta eu nunca mais posso... Ai, nossa! Alguém entrou com o pé sujo, né? Pô, gente, que vacila, hein? Deixa eu ver o que mais eu consigo... Bom, sujeira não tem, hein? A taverna tá limpinha. Eu vou lá fazer, sabe, uma coisa? Colocar água. Ô, burro... Ô, caraca, o negócio aqui não funcionou muito bem, não. Eu já vou deixar a aguinha aqui. Ah, eu tenho um, dois, três... Eu tenho quatro copos de cerveja... Ah, tá falando seis ali, né? Ah, eu posso mandar um... Bosta. Bom, cinco de dez... É, eu vou comprar o quê? Mais cinco? E com esses trinta que sobrou... Eu ia comprar a mesa. Furniture, aqui. Ah, mas... Ah, mas... Putz, será que dá pra eu ter colocado mais coisa no mesmo carrinho? Eu não sei. Era trinta e cinco, né? Acho que ainda não vai ter dinheiro pra colocar tudo. Pelo menos eu vou me abastecer de cerveja. Mas eu acho que eu vou preparar amanhã de manhã, porque também eu não sei se essa cerveja aqui, por exemplo, vai estragar, né? Esqueci que tem que primeiro transformar em um saco. Aí eu jogo no depósito. Beleza, manos. Pela noite tá meio que feito. Eu vou ver se aquela cerveja estraga de um dia pro outro. Mas sabe o que é bem legal? Aqui, pelo jeito, tem uma cidade também pra explorar. Tem estradinha. Talvez com o jogo crescendo, né? Outras coisas apareçam, né? Tem uns soldados aqui, por exemplo. Não vou deixar você entrar no castelo sem um convite do rei. Ok, então existe um castelo do rei. Talvez alguma noite eu seja contratado pra trabalhar pro rei, alguma coisa do tipo, né? Ali atrás, claramente, vai ter um esquema de plantação também. Pelo trailer do jogo, deu pra ver, por exemplo, que tem que cortar madeira. Então, porque eu acho que em algum momento eu vou ter, por exemplo, que fazer comida, né? Tem um forno e tal. Tem que cortar carne. Tem também uma... Ó, aqui, tipo, tem madeira pra gente cortar. Eu vi que isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer na gameplay ainda. Tem também um esquema de preparar alimentos. Então, sopa, tem tudo isso. Mas eu acho que a princípio agora eu vou colocar mais uma mesa aqui e vai começar a vir mais clientes pro dia 2, né? Dia 2 esse que eu vou gravar agora. Vai ser direto lá pros membros. Se esse vídeo aqui for muito bem, amanhã eu solto aqui pro resto da galera. Se não for tão bem, os membros têm mais um episódio lá. Muito obrigado pelo apoio. É, que nem eu falei, né? Eu tô usando esse negócio do membros. Só em 99 você me apoia. E aí eu faço o... Eu consigo trazer algumas gameplays, né? Que normalmente não funcionam. Por conta de algoritmo. E testar alguns formatos novos aqui no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E vamos ver até onde essa taverna chega, né, mano? Fiquei empolgado com o jogo, cara. É... A taverna do João Vali. Ah, tinha esquecido que é legal. Bom nome. Acho que eu mandei um bom nome. Mas vocês podem mudar. Manda aí se vocês quiserem que eu troco o nome. Obrigado pelo carinho. A gente se vê numa próxima. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Valeu. Até lá. E tchau. Tchau.